Bom dia meninas, tudo bem? Mais um vlog começando na minha cozinha. Gente, hoje é dia 4 de outubro e eu tô saindo agora, é bem cedinho, acho que é umas 7 horas da manhã e eu tô indo conhecer duas amigas minhas youtubers que são muito especiais pra mim e eu tô muito feliz de conhecer elas, então se vocês querem saber quem são essas minhas duas amigas que eu tô falando continua assistindo esse vlog que eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito divertido e eu vou levar vocês comigo. Gente, vocês não vão acreditar quem tá aqui comigo hoje. Enfim, nos encontramos. Surpresa! Surpresa! Laurinha, Doca e Camila! Ah, nós treinamos! Gente, tô aqui hoje com as meninas, a gente veio se conhecer. Oi, sou Laura. Laura, do canal invertido. Canalou! Laura, do canal invertido e Doca, do Lago Acalar. Nós nos conhecemos através do YouTube, nós temos um grupo no WhatsApp e por que não, Laurinha veio pra São Paulo? É, no interior a gente vê ela. E aí a gente resolveu se encontrar aqui e tamo aqui batendo papo na 25. Gente, uma simpatia, todas as pessoas, simpatia incrível. Gente, elas é igualzinha no vídeo, gente, doidas, doidas. E ela também, viu? Se vocês não conhecem o canal da Laurinha, vai lá, vou deixar o link aqui embaixo. É Laurinha do canal invertido e a Doca, do Lago Acalar. Tá bom? Essa daqui, gente, é uma artista. Vocês viram hoje o UI no canal dela, suas cabeças. E essa daqui, ó, dica de cabelo, de UI, mesa posta, tudo que vocês imaginaram, tá bom? Então vai lá conhecer o canal das meninas. E deixa o like dela aqui. Sim, gente, dá uma foto pra gente crescer, pra gente ficar famosa, pra gente vir aqui na 25 e gastar dinheiro. Isso, que tem muita coisa boa aqui. Não é, meninas? Então tá bom. Beijo. Beijo, tchau. 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 Pronto, já tá gravando. Vou fazer o posto. Olha só. São Paulo, centrão de São Paulo, ladeira Porto Geral. Porto Geral, vendendo de tudo aqui, ó. Almoço, bugiganga, cabelo, eles vendem de tudo aqui. São Paulão, ó. Ó, São Paulão. E ó o colorido aqui, olha só. Isso é coisa mais linda, maravilha. Oi, amores. Tudo bem, gente? Acabei de chegar em casa. Agora são 6 horas, tá passando uma alhação. Eu tô assistindo, vou tomar um cafezinho ali, ó. Comprei esse pãozinho doce aqui que eu amo. Vou comer dois, porque eu tô com fome. E um cafezinho com leite, tá bom? E depois eu vim aqui conversar com vocês, falar como foi meu encontrinho com as meninas e mostrar uns presentinhos que eu ganhei delas. Elas são demais, gente. Eu, como sempre, cabeça de vento, não levei nada pras meninas, gente. Me perdoa. No próximo eu prometo que eu levo, tá? Mas eu vou mostrar o que elas me deram, que eu tô muito feliz. Mano, elas me conhecem muito. Elas sabem muito o meu gosto. Já mostro. Bom, amores, me perdoa essa cara de cansada, mas já tá de noite, tá? Eu acabei de lanchar, tava com fome, porque, né? A gente fica andando, andando, conversando e esquece de comer. Mas, assim, gente, o encontro com as meninas foi incrível. Sério, tanto a Doca quanto a Laurinha. Elas são exatamente igualzinhas elas é nos vídeos do YouTube. Se vocês não conhecem o canal delas, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer. Gente, elas são pessoas maravilhosas, sabe? Servas de Deus, um coração enorme, sabe? Super engraçadas, super alegres, exatamente como elas são no vídeo. Eu também sou amiga delas, né? No interno, pelo WhatsApp e tal. E, nossa, elas são iguaizinhas, sabe? A gente se divertiu demais, a gente deu muita risada, a gente nem viu o tempo passar. E, nossa, foi muito maravilhoso. E eu tenho certeza que foi só o primeiro encontro de muitos que a gente ainda vai fazer juntas aí. Então, fiquem ligadas aqui no canal que, com certeza, vai ter muito vlog ainda com essas meninas. E, como prometido, né, gente? Vou mostrar os presentes, gente. Vê se pode uma coisa dessa. Você vai pra conhecer as meninas, sabe? Na hora que a Laura falou, gente, tô indo pra São Paulo, vamos nos encontrar. E eu falei, agora, porque, sério, eu adoro a Laura, a Doca também. Então, eu não pensei duas vezes em desmarcar meus compromissos, me organizar pra estar indo encontrar elas. E não bastava isso. Elas me trazem o quê, gente? Presentes. Vê se eu posso com uma coisa dessa, gente, ó. Muito presente. Gente, muito presente, ó. Vê se pode. Hoje, a Laura me deu presente, a Doca me deu presente. E eu, a voada, vivo correndo, não dei presente pra elas. Me perdoem, amigas. Eu prometo que eu vou recompensar vocês. Lá na hora, eu até comprei uma lembrancinha pra Doca lá na 25, mas foi só uma lembrancinha. Mas, eu fiquei devendo pra Laurinha. Então, Laurinha, fique tranquila, amiga, que assim que a gente se encontrar de novo, eu vou fazer valer a pena. Prometo que eu vou dar uma lembrancinha bem legal pra vocês, tá bom? Então, chega de falar e bora ver o que eu ganhei das minhas amigas aqui, ó. Gente, é incrível, né? Como pode uma amizade de internet, uma amizade virtual, as pessoas conhecerem tão bem a gente? Sério, eu julgo dizer até que elas me conhecem mais do que muita gente que convive comigo, hein? Então, bora ver os presentes. O primeiro presente que eu quero mostrar pra vocês é o da Doca. Depois eu vou mostrar o da Laurinha. A Doca, gente, ela falou o que pra gente? Que ela queria dar presentes pra gente, que coisas que a gente lembrasse dela, sabe? Assim, coisas pessoais dela. Então, gente, meu, se você não conhece o canal da Doca, vai lá, porque vocês vão pirar. Ela é muito talentosa, ela faz muito DIY, ela tem uma decoração incrível na casa dela. E o melhor, gente, tudo ela faz, tudo ela ensina como que ela fez. Então, corre no canal da Doca que vocês não vão se arrepender, gente. Sério, eu falo pra ela todos os dias isso. Doca, pra mim, você é uma artista. Porque o que ela faz, gente, não tá escrito. E olha só, gente, o que ela me deu. Vê se eu mereço, gente, isso. Olha isso, gente. Ela fez, gente, ó, a caneca, o logozinho. Aí, aqui tá escrito, ó, Lardoca Lar. Deixa eu tirar o unicórnio. Ai, não dá pra tirar. Aí, ela fez... Ela aqui já tá tudo pronto, tá, gente? Ela já adubou a terra, tá tudo prontinho, ó. E ela colocou um unicórnio, gente, porque ela sabe que eu sou a doida do unicórnio. Olha, gente, coisa mais fofa! Trouxe de morder essa menina, gente. Eu fiquei encantada. E ela levou pra mim e falou, Ok, eu quero que você deixe na sua casa pra toda vez que você ver, você lembrar de mim, lembrar do nosso encontrinho. Gente, o que eu faço com uma menina dessa? Aí, gente, não bastava essa suculenta linda que ela me deu nessa jarra que ela mesmo fez. O logo, tudo bonitinho. Ela ainda me deu essa corujinha aqui, gente, ó. Pra quem conhece a Doca e conhece o canal da Doca sabe que Coruja é você ver uma coruja, uma corujinha, você lembra da Doca. Porque a casa dela é cheia de coruja e ela ama. Então ela me deu essa corujinha pra me lembrar dela. E eu vou mostrar pra vocês. Ela falou que é pra mim chamar o Diego na hora que a comida estiver pronta. Olha isso, gente, ó. Porque faz barulhinho. Ai, gente, olha isso, gente. Que coisa mais linda. Aí ela falou, Caio, é pra você sempre lembrar de mim. Olha. Ai, gente, é muito amor. E elas sabem que eu amo fofura, né? E ainda ela me deu... Gente, ai, como eu amo essas meninas. Tipo, nossa. Elas realmente me conhecem. E não bastava, ela ainda me deu esses mini unicórnios aqui, ó. Ai, gente, que com certeza eu já vou fazer alguma coisa com eles. Ou eu vou deixar de decoração. Ou eu vou criar um potinho e vou colocar eles. Porque eles são lindos. Olha isso, gente. Fala se não é minha cara. Mas minha cara, impossível, né? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês os presentes que a Laurinha me deu, gente. Essas meninas é fora de série. Ó. A Laurinha comprou pra mim lá na 25. Tá rebatendo flash. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas é essa bolsinha aqui, ó. De unicórnio. Que ela é tipo holográfica, ó. Super chamativa, né? Tinha uma simples e tinha uma brilhante. Aí ela, Caio, qual você quer? A normal é uma brilhante. Aí eu falei pra ela, amiga, você sabe que se não for pra brilhar, eu nem vou. E ela é igualzinha a eu, gente. A Laurinha, nós somos idênticas. Então, ela me deu essa linda aqui. Mesmo eu me falando, não precisa, Laura, não precisa. Ela me deu. E ela também me deu essa caneca. Que vocês já estão vendo do que que é, né, gente? Gente, essas meninas, olha, eu ri demais, gente. Foi muito bom encontrar com elas. Olha essa caneca, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. I believe I'm magical. Eu acredito na mágica. Alguma coisa assim. De unicórnio também. Quem me conhece sabe que eu amo caneca. Então, eu amei demais, tá? Ela me deu mais coisa, viu, gente? Tem mais coisa. Não bastava isso, ó. Ela ainda comprou esse presentinho aqui. Tem até um cartãozinho, tal. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pera aí. E aí? Duas horas depois eu consegui abrir. E ela me deu isso aqui também. Ela falou que é minha cara. E que é pra mim botar anel, biju, o que eu quiser colocar. Mas olha isso, gente. Uma caixinha de unicórnio, gente. Olha que coisa mais graciosa, gente. Ó, gente. Como eu tava falando, essa caixinha também de unicórnio. Meu, elas me conhecem muito. E ela é toda veludadinha aqui, ó. Com certeza já vai ficar ali no meu cantinho das bugigangas. Que eu gosto de sempre tá colocando coisinhas. Então, vai me ajudar muito. Linda, gente. Ó, de madeirinha. Não bastava isso. Ela me deu mais coisa. Ai, gente. Essas meninas é fora de série, ó. Ela me deu esse presentão aqui. Meu, elas me conhecem muito. Ela falou que ficou assistindo os vídeos, tal. E vendo o meu gosto pra me dar. Olha isso, gente. Essa canequinha aqui de unicórnio. Que mais minha cara. Impossível. É muito minha cara. Vocês sabem que eu amo Maison de Ar. Então, gente. Amei. Amei tudo, assim. Não tenho o que falar, sabe. Melhores presentes. Melhores amigas. Obrigada, youtuber, por trazer pessoas, assim, tão maravilhosas pra minha vida. Então, é isso, amores. Agora eu vou para a ginástica. Porque eu acho que eu já tô até atrasada. Eu vou ver a hora agora. Eu vou para a ginástica. E quando eu voltar, eu vou fazer uma jantinha. Dá uma organizada aqui nas minhas coisas. E aí eu finalizo esse vlog pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. E daqui a pouco eu volto. Ai, gente. Tava quase esquecendo de mostrar pra vocês. Ó. Lá na 25, eu comprei essa base aqui da Ruby Rose. Que pra quem não sabe, a Laurinha também é maquiadora. Ela manja muito de maquiagem. Então, quando chegou lá, ela me deu várias dicas, né. Por que que acontece? Mas no calor, a gente soa muito e eu fico brilhando, né. Então, eu queria uma base bem sequinha pra passar pra essa fase do calor. Pra mim não ficar assim, ó. Brilhando, derretendo. E aí ela me indicou essa base da Ruby Rose. Ela falou que é maravilhosa. E aí lá na hora com ela, eu consegui achar a minha cor. Que a cor, gente, é quando você põe aqui no pescoço e desaparece. E aqui no punho também. Que ela me ensinou tudo isso hoje. Eu nem sabia. Tá? A minha cor é a L17. Eu vou testar com vocês nos próximos vlogs aí que tiver. Eu vou passar e vocês vão ver junto comigo se essa é a minha cor mesmo. Laura, se não for, vou brigar com você, tá? Então, ela me indicou comprar essa base. Eu paguei R$10,00 na 25, gente. Achei muito barato mesmo, tá? E comprei também esse pó translúcido, que também foi R$10,00. Comprei por indicação dela. É da Luizense HD Studio. Pó fixador. Que ela falou assim que a gente passa na zona T, né? Que é onde a gente soca aqui, nariz, tal, na testa. Que é pra evitar ficar brilhando também. Então, por isso que eu comprei. Porque, sério, gente, no verão eu fico assim, ó. Ó. Dá pra frutar um ovo na minha testa. Tá bom? Então, foi. Gente, eu só gastei isso. R$9,25. Ah, não. Também comprei uma coisa, mas eu não posso mostrar. Porque vai ser um projeto de vídeo aqui pro canal. Então, vocês vão ver em breve. Comprei só mais uma coisa. Mas foi só isso, gente. Sério. Me controlei demais. Porque o que tinha de coisa linda na 25, dá pra gastar uns R$200,00. Fácil. Fácil mesmo, tá? Então, é isso. Agora eu fui. Depois eu volto. Bom, amores. Agora já tá de noite. Eu tô preparando uma jantinha pra mim, pro meu amor. Já tomei banho. Já coloquei esse vestido aqui bem fresquinho, tá? E é isso. O vlog. Não fiz mais nada, gente. Depois, naquela hora que eu mostrei os presentes pra vocês, eu só vim pra cozinha mesmo. Meu marido chegou. Tô mexendo com comida. Amarrei o cabelo, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse dia na 25 com as minhas amigas. Porque eu amei. Doca, Laurinha. Um beijo, minhas amigas do coração. Espero que nosso encontro seja bem, bem em breve, tá bom? Se gosta desse tipo de vídeo, já sabe. Dá um like. Se inscreve no canal. Me fala que gosta. Que daí eu gravo sempre mais, 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 mais a minha rotina pra vocês, tá bom? Então é isso. Tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho